Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Global. Eu sou o Matheus e eu venho falar para vocês sobre vetores, mais especificamente sobre a base canônica que está ali em cima. Então, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, caso gostem, é claro, e comentem aqui embaixo para saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a base canônica. Mas o que seria essa base canônica? É, como eu posso exemplificar de um jeito mais simples, é um conjunto de vetores os quais eu posso usar para escrever qualquer outro vetor. Ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, o vetor 1, 1 e 1. Então, com, usando esse vetor v, que é 1, 1 e 1, eu consigo escrever o vetor w, que é o vetor 3, 3 e 3. Só, claro, se eu multiplicar v por 3, eu vou ter w. Então, a partir daí, eu consigo entender um pouquinho do que vai ser um vetor canônico. Por que um pouquinho só? Porque o vetor canônico, ele é um vetor unitário que aponta em uma direção do meu eixo. Eu vou apagar aqui e, magicamente, vocês vão ver aí tudo apagado. Então, tendo voltado, magicamente, aqui, pela magia da computação, eu vou descrever esses três vetores que são a minha base canônica do R3. O vetor i, que eu vou chamar ele de i chapéu, que é o meu vetor canônico, que é o vetor 1, 0 e 0. O meu vetor j, que é o meu vetor 0, 1 e 0. E, por fim, o meu vetor k, que ele é 0, 0 e 1. Então, esses três vetores formam o que eu estou chamando de base canônica. Porque, se a gente for observar aqui, eu vou usar o vetor 1, 0 e 1 para ver para onde ele está apontando. Ele chega aqui na direção x em 1. Ele tem 0 em y, então ele continua aqui, e 0 em z. Então, ele se mantém em cima do meu eixo x. E ele só tem dimensão 1, porque se eu tirar o módulo desse vetor, vou pegar aqui o setinha, o módulo desse vetor i, ele é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1. Então, esse vetor canônico, ele é um vetor unitário que aponta na direção do meu eixo. E eu posso fazer essa mesma relação, tanto para o j, que ele é 0 em x, 0 em z, mais 1 em y. Está ficando tortinho, mas acho que vocês estão entendendo. Ele é esse vetor aqui, e o x é esse aqui. E o k, a mesma coisa, um vetor unitário que aponta na direção z. E eu posso usar esses três vetores para descrever um quarto vetor. como, por exemplo, se eu tenho o meu vetor v, que é 5, 9 e menos 2. Se eu quero escrever ele em termos de unitários, eu devo fazer da seguinte forma. Eu vou multiplicar o 5 pela quantidade, é pelo vetor unitário em x. Então, o meu vetor unitário em x é o i, chapéu. Então, eu tenho 5 vezes i, chapéu, mais 9 vezes o unitário na direção y. Então, eu tenho 9. Está ficando muito feio. 9 vezes o j, mais, e aí eu tenho menos 2 vezes o k. Então, isso aqui está me dizendo que o vetor é o 5 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 9 vezes o vetor j, que é 0, 0 e 1. Menos 2, caso esse menos multiplica com mais aqui de fora, dá menos 2, vezes o vetor k, que é 0, 0 e 1. Se eu fizer essa soma aqui, eu vou voltar para o meu vetor v, que é igual a 5, 9 e menos 2. Vocês entenderam? Eu posso usar os meus vetores canônicos para escrever de uma outra forma o meu vetor primordial, que eu vou chamar assim, que é o vetor que eu estou querendo descrever. No caso aqui foi o vetor v. E aí, eu posso usar também os vetores canônicos em outras operações, como, por exemplo, eu quero fazer um produto vetorial entre dois vetores, que é o que eu vou falar na próxima aula, mas eu já vou dar uma palhinha aqui para vocês. Se eu tenho o vetor v, que é v1, v2 e v3, e o vetor v, que é v1, v2 e v3, e eu quero fazer o produto vetorial entre eles, que é o meu v vetorial w. Esse resultado vai ser o determinante da matriz 3 por 3, que é I vezes J, I vezes J não, I, J e K, que são os meus vetores canônicos que multiplicam, que é aí na linha de baixo, né? Eu tô me enrolando aqui, mas vocês vão entender no final. V1, V2 e V3. E aqui embaixo, W1, W2 e W3. E aí, o determinante dessa matriz aqui, que foi feita pelo vetor canônico e os meus dois vetores que estão sendo multiplicados ali, fazendo um produto vetorial, vai me dar um vetor justamente pela ação desses vetores canônicos aqui nessa matriz. Pegaram? Entenderam essa parte? Eu vou voltar para explicar essa parte dos vetores canônicos no próximo vídeo de novo. Então, antes de mais nada, estudem, façam exercícios, olhem os aplicativos lá no site do Professor Global e vão estudando, mandem as dúvidas aqui, o e-mail vai estar aqui na descrição também, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. E... então, o vídeo foi esse. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.